Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito trazendo para vocês moedas do bicentenário da independência, só que independência da Argentina, pessoal, isso mesmo. Eles deram um banho na gente em 2010, aqui eu estou mostrando para vocês a moeda de um peso, comemorativas dos 200 anos da independência argentina, 1810 a 2010. Quando a gente fala que eles deram um banho na gente, porque aqui eu estou mostrando apenas duas moedas, mas na verdade foram cinco moedas, foram cinco moedas, vou juntá-las todas para vocês verem aqui, deixa eu puxar aqui, na verdade foram uma coleção, foram cinco moedas, vou mostrar direitinho para vocês verem, eles utilizaram alguns pontos turísticos, Mar del Plata, El Palmar, aqui o Monte Aconcagua, Glacial Porto Moreno, Pucara de Ducara, que é uma cidade antiga lá da Argentina, eles já utilizaram cinco moedas, círculos, lançaram as de prata para colecionador e apresentaram aqui cinco moedas para o povão argentino. Mas antes quero mostrar para vocês a moeda de circulação normal da Argentina, de 1994, até agora elas são normais, são assim. Essa aqui é a moeda, só que lá é padrão medalha, então lá não é reverso invertido, tá pessoal? Essas moedas aqui, essa aqui só é um peso bimetálica de circulação normal. 94, 1995, então de 94 para cá, eles até começaram a bimetálica antes de nós, a nossa foi em 1998, eles começaram em 94, quatro anos antes, tá? Então essa aqui é as moedas normais, tá? Vou mostrar primeiro a quantidade de tiragem dessas moedas de 94 a 2016, e depois vou mostrar a da coleção, né, do bicentenário. Tem que ser a moeda normal, 94 a 2016, tá? Essa moeda aqui não é igual a nossa, aqui é podre, só a moeda de, olha lá, bimetálica no centro, alumínio bronze e o anel cuproníquel, tá? São moedas que não são descartáveis, não apodrecem, padrão medalha aí, pra vocês verem. E aqui a quantidade de tiragem de todas elas, de 94 a 2016, tá? Aqui dá pra ver, ó, aqui os valores em euro, A valorzinha em euro é o que vale mais um pouquinho aqui de 95, tá? 1,30 euro, é só me multiplicar por 5 que ponto é alguma coisa, tá? Então todas elas tiveram quantidade de tiragem alta, as moedas normais do peso argentino. Lembrando que dá pra formar a coleção completa de 94 a 2016. Acho da independência, vou tirar essa aqui pra mostrar a quantidade de tiragem, nessa aqui, todas as quantidades foram iguais, tá? Então vou descer aqui, vou ver a nomenclatura da moeda, tá? A bimetálica bronze e alumínio, bicentenário da Argentina, essa aqui de El Palmar, padrão medalha, o peso direitinho. E aqui a quantidade de tiragem dessas moedas, todas elas foram 59.985.000, tá? E as profissionais foram 15.000 unidades. E aqui também as moedas de prata, tá vendo? Tirar como base essa aqui, ó. Glacial Porto Moreno, tá? Só que a que tá na minha mão é a normal, essa aqui é de prata. A de prata vale, em média, 70 euros, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos descer aqui pra ver a nomenclatura, peso argentino, ó. Bracel Perito Moreno, essa aqui. Só que a moeda pra coleção, de colecionador, tá vendo? Prata 900, serrilhada, tá? Redonda padrão, medalha também, tá? Essa aqui não tem, em 2010 tinha outra moeda comemorativa, que foi a comemoração dos 75 anos do Banco Central da Argentina, 1935 a 2010, tá? Essa moeda aqui vale 85 euros. É só multiplicar por 5. Quem tem essa moeda, moeda valiosa. Então, fechando o vídeo aqui com as duas moedas normais, bimetálica, da Argentina, e as cinco moedas da coleção do bicentenário dos 200 anos da independência da Argentina, na 1810 a 2010. Conforme eu falei, eles deram um banho na gente. Por enquanto, tá 5 a 0. Espero que no final do ano saia algumas moedas do real, do bicentenário aqui da independência brasileira. Lembrando que a moeda dele, ó, não pega imã. Essa moeda é realmente de bronze e alumínio no centro e cupro níquel ao redor. A nossa, do real, ó, infelizmente, ó, ela pega imã, porque é uma moeda simplesmente revestida. É uma moeda que se deixar, ela apodrece, ela cola. Exceto a moeda de 98 e 99, essa DH do real, ela também não pega imã. As restantes, né, são moedas que apodrecem aí, se deixar em contato com a natureza. Então, ontem o Brasil lançou aí duas moedas comemorativas para colecionador de cupro níquel e de prata. E vamos ver se, até final do ano, alguém resolve lançar, né, chamar a atenção para lançar a moeda para o povão. Então, nós merecemos aí, o povo da numismática, tá, que uma das moedas despertou muito o interesse pelo colecionismo do Brasil foi as moedas da coleção dos Jogos Olímpicos do Brasil. Já não tivemos do Pan-Americano para o povão, né, também não tivemos da Copa do Mundo, né, só teve moeda para colecionador, tivemos aí das Olimpíadas e todo mundo aí, muita gente coleciona, despertou interesse por muitos novos colecionadores, principalmente jovens, e podia lançar aí a moeda do bicentenário aí, comemorativo, pelo menos uma moedinha para a gente aí. Obrigado a todos aí pela atenção, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vamos curtir aí o banho argentino em cima da gente, ó. Por enquanto tá 5x0 para eles. Às vezes a gente mete um golzinho de honra para ficar 5x1 pelo menos. Tchau, 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 tchau.